MÚSICA Pois é malta, quando eu tinha feito o vídeo do Corsa, daquele Corsa GT, nos comentários choveram, choveu malta, a dizer, ah, traz mais Opel, traz mais Opel, traz mais Opel, mas este rapaz trouxe aqui um Sr. Opel, um OPC, pá, vou-vos já dar uma dicasinha, depois a gente já fala mais sobre ele, tem cut-out, tem a válvula de escape, mas pronto, a gente já vai falar mais sobre ele, fiquem por aí, subscrevam, partilhem já, vamos andar num OPC, um Corsa, mais de 190 cavalos e com barulho de alto. Ah, criou um Corsas e eu trouxe um bom, vá, até já, que a gente já continua a conversa, vou fechar aqui a válvulzinha, que a gente já continua, já tratamos disto, até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amigo, amigo Tiago, bem-vindo aqui ao meu canal, ao meu canal, trazes-me o quê? Vamos começar assim para me apresentares o teu carro, é de que ano, marca, modelo, essas coisas? Esse tipo de coisas, ok, então é um Corsa OPC, um Corsa D, este é o D, é a versão D, não é o último, não, 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 o último é o E, só há mais um se direste, há mais um, é, isso mesmo, por enquanto, vamos ver se eles lançam mais um, é, ele de catálogo faz 192 cavalos, pronto, é um 1600, é um 1600 turbinado, 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 porto isto, viste este carro e foi o que quiseste ou foi uma oportunidade que desapareceu? Oh pá, é assim, eu tive a ver alguns carros, estava a pensar, mas sempre comprar assim, um pocket rocket, sim, porque eu fiz uns push, é, é isso mesmo, pá, mas não faço muitos quilómetros e é sempre, qualquer serve, depois tens aquela condição divertida, é, andei a ver a 207RC, não sei se conheces, conheço, 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 sim, 207RC, um Mini Cooper, por exemplo, pá, mas este aqui chamou-me a atenção e também por causa da raridade, sim, é pá, é o que eu estava a dizer ali, off camera, aqui na minha zona acho que não há, não há nenhum, pelo menos que eu tenha visto, isto é uma genita de dois quilômetros, é, a caixa é muito precisa, muito certinha, tu estávamos a dizer que isto é um carro espetacular para curvas, é fixe isso, sim, é, um carro de curva bacana, qual é os pneus que isto tem, já não são os de origem? Ah, ele tem medida de origem para aqueles que vieram com os jantos 17, este aqui já foi posta de jantos 18 e tem 225-35, é o perfil deles. Ah, eles, tens medida de jantos acima e medida de pneu acima, para o que eu trazia de fábrica. Exatamente, tudo é barcoadinho, tudo legal. Tiago. Tens razão, isto agarra-se razão, isto é diabo, meu. Ah, eu vou, na verdade sim. Não, o carro vai com a traseira super a 7, meu. Olha, sei que tu tens válvula de escape. É isso mesmo. Posso usá-la? Força, à vontade. Posso usá-la? É isso, tenho de supor, que senão dá tal ou tal. E até se for preciso uma viagem, assim é mais calminho. Ah, o barulho é louco. É outra coisa. E o barulho é muito fixe. Malta, vamos ouvir o OPC arrancar de válvula à merda. É sim. Assim é outra conversa. Assim é outra conversa. Já tem aquele feeling. Respetável. Sim. Assim é mais fixe. É muito fixe. Muito fixe. O carro também trava muito. Qual é a medida de travões que isto tem? A medida é de 308 km à frente e 260 km à trás. E pá, deixa-me lá fechar a válvula senão a gente nasceu. Senão a gente nasceu. Sim. E ele ainda faz mais barulho em baixas, portanto. É muito fixe. É a travão. Tu tens uns discos. Já não são os originais, já são os ranhurados. Sim, são os ranhurados, já. Mas com a mesma medida. Também é com a mesma medida. Na altura que mudaste discos, ou que se mudou discos, aproveitou-se em vez de meter uns iguais aos originais, meteste já estes ranhurados. Sim, sim, sim. Por exemplo que não é... É uma bitolazinha acima, pronto. É um pormenor, um pormenor. Um pormenor que a gente gosta. É aqueles detalhes. É sempre fixe. O gajo vai na rua, vê uns travões ranhurados, é sempre outra coisa. Sim, tem outro aspecto. O gajo até pode nem usar aquilo, mas dá logo outro aspecto. Sim, sim. Em termos de mais material, o que é que ele tens? Eu sei que ele está mais baixo. Ele está mais baixo. Ele tem umas bolas da EVAC de 5, salvo erro. E depois, em termos de motor, está de origem. Está original. Só tem a dump valve. Tem a dump valve da Porsche. A gente vai aqui, vocês se calhar ainda ouvem. Mas a gente ouve aqui um chifo. Sim, ouve-se um bocadinho. Não, é daquelas muito barulhentas. Pois é que eu estou a dizer ao pessoal, vocês se calhar não vão ouvir, mas a gente daqui ouve, ela é suave, não faz aquilo. Este faz mais é quando se muda a admissão para um filtro daqueles cónicos. Sim, porque aí o espirro ouves pelo cónico. O espirro ouves-se mesmo muito. Ouves pelo cónico. Aí faz mesmo muito. E faz, tens de tratar disso. Pois é. Tens de tratar disso. E depois, pronto, em termos do resto, está de origem. Não está só com o cut-out, não é? Sim. Foi posto há muito pouco tempo. Ou seja, tu tens a linha de escape toda original. Sim, sim. 100%. Todinha. Só que foi aberto para colocar o... Exatamente, meteste só o cut-out. Antes do catalisador, abres e vai para a rua. Sim, isso mesmo. Bacana. Ele tem dois catalisadores mais. Acho que é duas panelas, se não foi erro. E então foi posto também do primeiro. Ou seja, consegues ir ali buscar um bocado mais de potência, porque não leva com a restrição das panelas, nem do catalisador. Sim, é porque deve dar para sacar. Não saca muito, mas pronto saca um bocadinho. É pá, sempre ali um bocadinho. É pá, evitas ali duas panelas em que uma delas é o catalisador, não é? Exatamente. E parece que não prende sempre. E ficas com o botão da emoção. Vou abrir outra vez o botão da emoção. Por acaso conheci a cena do cut-out a ver os três vídeos. É pá, dá bastante jeito. Dá bastante jeito. Olha para isto. Ele manda um achicotante. Está bem, o carro puxa muito bem. Ele está quase nem. O carro puxa muito bem. Pus para segunda, entra na curva, mantens recarregas. E sai bem, sai muito bem. É um carro que te inspira muito da confiança. É não é? Por acaso isso eu também acho. Vês trava para a curva, mantens. Mais, erros, cravos, espetáculo. Ah, eu adoro isto. Muito fixe. Muito nice. Traseira, escorrega, mas é muito controlada. Não é aquele... E já está. É muito controlada. É linear. É linear. Muito fixe, muito fixe mesmo. Eu acho que está muito bacana. Estavas a dizer que elas tinham uma medida acima, mas qual é o modelo, sabes? É uma Speedline de 18. O modelo não sei, mas sei que é da marca Speedline. Uma segunda pessoal. Espeitáculo. Curto. É fixe, mas é fixe. E o carro carrega, estás a ver? Ele tem alma. Tem alma. É. Para sempre não. Turgo é turpo. Turgo é turpo. É ou não é? Eu adoro. Turgo é turpo. O nez vai assim devagar. Carrega as pistas com outra passagem. É bom. E lá vai ele. Não se passa nada. Muito fixe. Para mim é estes trajetos. Curvas. Estes que estamos a chegar? Curvas. Posso usá-lo? Força. Na verdade. Espero que esteja sol para curtir o carro nestes curvas. É para curvar então. Tu vieste mesmo. Isso é feito para isto. Vieste mesmo experimentar o carro comigo neste trajeto. Espetáculo. Muito mais. Porque está brava disto não? Só dá. E dá para divertir mesmo. Fácil. É pá. Claro. Um nez que tenha um bom carro que faça a velocidade é fixe. É pá. Mas um carro curva é espetacular. É muito fixe. É muito fixe. É condição desportiva não é? Estáres ali com o velares. É. Um nez que tenha um bom carro que faça a velocidade é fixe. É pá. É pá. Eu antigamente tinha muito essa onda. Também era mais miúdo. Mas isso também é por fácil. Velocidade e tal. Agora, pá. Sou completamente fã entre carros assim. A mim também. E depois também depende do carro que tens. Se tiveres um carro um bocado mais... Tipo... Para andar ali na viagem é mais fixe. Se calhar estares ali a fazer... A fechar a válvula. Novo. Isto parecendo que não. Parecendo que não. A gente custa aqui a ouvir-se aqui dentro. Faz barulho. Faz, faz, faz. Agora não. Agora não. Fechou a válvula. Andamos aqui. É um motor silencioso. É bastante silencioso. Ele acabou a válvula fechadinha. Não se ouve nada. Não se ouve nada. Não se ouve nada. Ouve-se aqui o... Aquele soprar do tubo. Quando a gente puxa. O resto está fixe. Mas vai aqui. Caixazinha de 6. Tranquilo. Não se passa nada. E vais a 86. Está a subir. Não se passa nada. Muito fixe. E conduz-se logo bem, não é? Não, o carro conduz-se muito, muito bem. E uma coisa que eu estou a notar. Quando vi os bancos. Pensei assim. Ah, isto devem ser dois paus. Que é obra. Mas não, meu. Mas não. Isto tem um senhor doutor banco ré caro. Temos aqui em duas poltronas. Mas são confortáveis, meu. Eu vou te ser sincero. Eu quando as vi ali a filmar. Eu nunca tinha andado num carro disto. Eu estive. Pensei logo. Ah, isto vai ser muito rijo. Eu tive exatamente a mesma reacção. O tipo, é pá, isto eu queria ainda por cima rijo com os bancos destes. Isto para fazer a viagem não vai lá. Sim, o carro rebaixado. Tudo rijo. Banco de rijo vai ser tipo um pau. Era tudo mau. Mas não, os bancos são bons. Na estrada não é assim muito boa. Tem algumas irregularidades e o carro vai aqui tranquilo. Tranquilo mesmo. E os bancos são espetaculares. O carro está perfeitinho. Surpreendeu-me bastante pela positiva. Eu não conhecia. Conhecia o carro em si, mas não há assim muitos. Era o que eu estava a dizer. Não há assim muitos. Mas o carro para já tem uma condição muito fixe. A andar devagar é confortável, silencioso, tranquilo. É muito bacana. Dá para ir no chill. O interior é bacaninho. Já tens aqui uma televisão. É, um rádio da Canute. Um rádio da Canute. Com GPS. Com GPS. Essas coisas todas. Isto até dá para ver televisão. É um bocado mau para conduzir, mas pronto. Sim, não convém. Não convém. Não convém. Mas já tens aqui um uptrecho já diferente do original. Ele em termos de tecnologia está bastante evoluído em conta os carros hoje em dia. Já tem faróis automáticos. Os limpa-para-brisas também. O sistema de arrancanhas tem a subida. Sim, o Auto Hold. Sim, sim. E consumos? Quanto é que isto faz? Então é assim. Mais ou menos na tua condição. Já vi que curtos isto à brava portanto não há de ser para consumos. Opa, é assim. O carro é aqueles carros que estou sempre a pedir para puxar portanto. É difícil fazer consumos. Isso mesmo. Então é assim. Eu consigo fazer em cidade. O meu trajeto diário mais ou menos de casa para o trabalho e etc. E para a escola também. Consigo fazer 10 mais ou menos. Para arranca. Andas na volta. É sempre cidade. Mas é para arranca. Não se pode crer milagres. Agora é assim. Se eu quiser fazer viagem. Por exemplo. Agora vim para cá. Viagem a fazer 8 mais ou menos. A sentir qualquer coisa. Não me lembro quanto é que ia. Portanto é assim. Não é muito mau. Mas também não é o melhor carro. Sim. Ou seja. Devagar. Fazer 8. Mas também lá está o carro. Não foi comprado para consumos. Sim. Não tinhas comprado o CDT. Sim. Só um OPC. É um OPC para dar gás. Mas em termos de projetos. Se calhar fazer uma reprogramação mais suave. Uma eletrónicazinha. Uma eletrónicazinha. Uma eletrónicazinha. Talvez pôr o filtro. E pronto. Fica mais ou menos por aí. Que o resto do carro para mim está bem. E sem chatice. Está ótimo assim. Está ótimo. Está ótimo. Bem malta. Acho que está tudo. Deu para apresentar aqui bacana o OPC. O OPC. O OPC. Fiquem bem. Subscrevam. Partilhem. Não vou deixar na descrição a preparadora. Porque não tem preparadora. Não. A preparadora não tem. A preparadora. É aqui o amigo Tiago. Exatamente. Por enquanto. Espécie-me assim vá. Com uma segundazinha de válvula aberta. Aberta. Isto é fixa com válvula aberta. Fiquem bem. Olha. Gás. Gás. Válvula aberta. Fiquem bem. Gás. 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 Bem malta. Vocês ficaram até o fim para ver como é que arrancava o OPC. O pessoal fica sempre até o... acho que a parte que eles gostam mais é o fim. É para prender o PPP até as últimas coisas. Olha. Vamos a dar um arranque. Força. Permites. Força. Voltar. Para o PPP, não é? Exatamente. É para dar gás. Vamos lá ver como é que arranca o OPC. Isto ainda puxa meu. Não. É. 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 Pois é. Anda ou não anda! Ah pois é. Pá, até logo pessoal. Fiquem bem! Isto é fiche, é um gajo ao início. Fica com um bocado de vergonha mas depois... Ah, se ainda é um gajo de cagar para as câmaras e vamos aqui e vamos falando... Pois é, um gajo de habituas.